E aí, fala aí sobreviventes macílios, aqui começando mais um vídeo, rapaziada, da nossa série top E rapaziada, eu acho que o nosso carvão ficou pronto Como eu disse no último episódio, que a gente só ia gravar quando ele estivesse pronto, porque ia ser difícil Bom, eu acho que ele ficou pronto, porque ele parou de fumaçar, rapaziada E não choveu, então deixa eu ver aqui Tá prontinho o nosso carvão, rapaziada Olha que top, olha isso aí Bem sequinho, rapaziada Eu vou fazer um machadinho, porque o carvão, ele é bom de pegar com machado, né rapaziada Então eu vou fazer aqui um machadinho, pra poder pegar carvão mais rápido E hoje nós fazemos nossas serras, se tudo der certo Eu tenho um slot aqui, dá pra pegar um pouquinho de carvão Deixa eu tirar essa pedra daqui também Mano, olha isso aí, velho, olha o tanto de carvão que tem aqui, rapaziada Ó, pegou o que? Ah não, tá aqui, fica dropado aqui em cima Vou pegar um bocado e vou deixar o restante aí Nossa, foi rapidinho, velho Não deu tempo pra explorar quase nada Deixa eu ver se dá pra tirar um print aqui dentro da rala Deixa eu deixar um pouquinho mais longe Ah, fota Pegamos aqui 10 carvão, tá bom demais Eu acho que já tô comendo mais carvão, não rapaziada Por enquanto eu tô comendo fruta, mas eu tentei matar uns bichos Eu matei alguns Tem aqui uma carninha E tem aqui outra carninha Que isso daqui nem passa direito a sua Pronto, então a gente tem carvão, rapaziada Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer agora duas barras A gente vai fazer uma barra de ferro Que eu vou colocar aqui 100 aqui E também vamos fazer mais uma picareta, né rapaziada? Porque a gente precisa Então vamos pegar aqui o nosso cobre Vou botar um bocado aqui Deixa eu ver É 20 Então tem 10 20 Então pronto Aqui já tem uma barra de cobre Eu acho que é duas barras de cobre pra fazer a serra Se eu não tô lembrando Tem aqui mais 12 Aí, mais 24 eu acho que já tá bom O que é que eu vou fazer? Vou botar aqui, ó Deixar um pouquinho de carvão aí Cadê o bocadinho? Começa a fruta aqui logo Não, pior que eu tenho que pegar aqui as coisas, né velho E aí, rapaziada? O que é que eu faço, mano? Ah, peraí Ah, ainda bem que dá pra guardar Mano, a gente tá ficando sem espaço, rapaziada A gente tem que fazer essa serra logo Então vou pegar aqui um bocadinho Vou botar ele aqui Vou botar aqui 20 Vou botar logo é tudo Porque daí já coisa tudo de uma vez, né rapaziada? Vou botar Olha como esquenta ligeiro, rapaziada O carvão vegetal, ele esquenta 1.300, rapaziada Diferente daquele outro lá que esquenta 1.100, né? Então a gente vai deixar ele aí A gente vai fazer uma barra Nossa picareta nova, né? Que a nossa picareta quebrou E a gente precisa minerar mais Bom, rapaziada Então já deixa aquele likezão aí pra nós E se inscreve no canal Ativa o sinão Que o vídeo tá top, hein rapaziada? Nossa, toda a nossa carne Olha a ligeireza pra ele derreter o cobre Muito bom, né velho? Gostei demais, rapaziada Vamos ver se a gente consegue fazer uma barrazinha de cobre Eu acho que duas barras Eu acho que uma barra Uma barra ou duas dá pra fazer Mano, vocês vão ver como é legal, rapaziada Vocês vão ver como é legal Eu forjando aqui Forjando a serra É da hora demais, rapaziada A gente tem que fazer Sabe o que, rapaziada? Um suporte pra ferramentas, mano Deixa eu ver aqui É, não dá pra colocar no chão, não Deixa eu ver aqui Aqui, suporte Pateleira de ferramenta vazia Vamos fazer essa daqui Vamos fazer essa daqui E nós vamos forjar ela Vocês vão ver como é da hora Tirar a coisa aqui Tem que tirar isso daqui da mão Colocar o gancho Pegar aqui Terminado pra encher aqui Beleza Fazer uma barrinha Ainda sobrou Botar um pouquinho ali na outra Então agora é só esperar esfriar Cadê o cadinho? Tirar essas ferramentas da mão E aí, ó Aproveitar os grauzinhos Então aqui é só esperar esfriar Aqui também E a gente já vai começar a forjar Nossa serra Nossa, rapaziada Que da hora, velho Depois que a gente fizer essa serra, rapaziada Já vai dar pra gente fazer Os baús, mano Aí vai ficar brabo, hein Com baú, meu querido Dá pra gente armazenar item demais Então tá aí, ó Já derreteu Derreteu Bonitamente Termina de completar Botar esse recheio aqui Que talvez a gente faça outro machado depois Que isso? Meu amigo É uma alcatéia Olha a diferença, rapaziada Essa aqui eu coloquei agora E essa aqui já tá esfriando Tá vendo a cor? A diferença Top, né? Mano, o jogo é muito bem feito, velho Você tá doido Do jeito que tá aí Se for pegar uma barra dessa com a mão Você morre queimado Olha isso aqui, rapaziada Coisa de carvão aqui, ó Olha o tanto de carvão que a gente já tem aqui Top, né? Quando a gente quiser fazer de novo É só encher de madeira Colocar o foguinho ali em cima E a gente já tem carvão aí Por um bocado de tempo Já tá amanhã Ó, amanhã no dia, ó Já tá ficando de noite Olha a lua Onde é que tá a lua? Ué, a lua tá aqui O sol tá aqui Aí dá uma eclipse É, o jogo é bem feito, hein, velho Tu é doido, mano 700 e poucos graus É, 900 graus Agora só esperar esfriar Pra gente começar a modelar nossos itens Que vai ser o primeiro Vai ser a serra 200 graus, rapaziada Com 200 graus a gente já pode pegar Aqui dentro ainda Tá meio quente E eu já vou acender, né, rapaziada Eu quero fazer essa bicha hoje de noite É, então eu vou acender, né, filho 200 e poucos graus Aqui já dá pra pegar Tá aí, tá aquecendo, rapaziada 500 graus, acho que com 1000 graus Acho que já dá pra forjar aqui Tem que ficar bem vermelhinho, mano Ó, tem que colocar o martelo na mão Pra trabalhar Aí, ó Acho que é com 1000 graus 1100 graus, rapaziada, ó E agora a gente vai fazer a nossa serrinha Beleza Agora aqui é foda, rapaziada Você tem que fazer isso aqui, ó Botar pra cá E bater, ó Ó Ela vai encaixando uns bloquinhos Tá vendo, ó Ó Ó Vai trazendo uns bloquinhos Tá vendo, ó Beleza Agora eu viro ele pra cá Agora F Bota pra cá Aí bota pra baixo de novo É, então se não tem nada Pra colocar no lugar O cara vai tirar agora Tem que ficar esperto, mano Não pode errar, não Se errar vai ter que botar outra barra de bloco aqui em cima Ah, moleque Temos a nossa serra Ainda tá quente, mano Quer dizer, não temos a serra ainda, né Pra fazer a serra agora Deixa eu botar aqui Falta um graveto, né, mano Então nem sei se dá pra fazer com ela quente assim, ó É, dá não, mano Tem que esperar esfriar mesmo Então beleza Já tá aí esfriando Agora é só Alegria, né, mano Ela tá de novo Acho que se eu dormir com ela na mão Não tem nada não, hein, rapaziada Será? Falei esfriar pra não fazer essa serra Amanhã Bom dia, meus queridos Tamo de volta Ó, que dia bonito, mano Parece que não vai chover hoje, não Ainda bem Vou comer A nossa serra já esfriou Já podemos fazer agora Sossegado A nossa Olha isso daqui Não, fala sério Olha o tanto Que tempo que a gente gastou, rapaziada Pra conseguir Uma misera dessa serra Olha isso aí Agora sim A gente tem uma serra Cadê o print, mano Agora sim, rapaziada A gente tem uma serra E com a serra O que a gente consegue fazer? Baú Mais Eu sempre tenho mais, né, rapaziada Eu vou botar aqui Mais carvão na fornalha Botar três Pegar esse bloco aqui Colocar aqui em cima Porque pra fazer o baú A gente precisa de prego E como é que faz prego? Derretendo cobre Nossa Agora eu vou acender aqui a fornalha Aí, ó Agora tem que esperar esse ferro aí aquecer Que a gente vai fazer agora O nosso primeiro baú E a gente vai ter que forjar também Os pregos, rapaziada Finalmente a gente vai sair desse pote, mano Negócio de pote, velho Ué Tirou o bicho sem querer Tem que deixar chegar em mil graus Nossa, mano Que top, rapaziada Agora sim, rapaziada Ó Bota a serra aqui Pega aí Tauba de madeira, mano 64 tauba Com essas tauba aqui Essas tauba aqui de madeira Tauba Não é prancha Com essas prancha A gente faz isso aqui, ó A gente faz a tauba de pinheiro Isso aqui é a tauba de pinheiro Pra vocês terem ideia do Do que a gente rodou Pra conseguir isso aqui Um bloco tauba Que você pega no seu Valcraft Assim que você derruba a árvore Se consegue, né E a gente vai fazer quatro pregos Não sei se dá pra fazer oito Ah não, vou fazer quatro mesmo Então bora lá Primeiramente Rodar ele pra cá E vamos descer os blocos Não pode derrubar o bloco aqui Porque eu já aperto Vou jogar pra lá Pra baixo Veja que só tem um em cima E então A gente vai ter que colocar ele aqui no meio, ó Pronto E agora a gente tira os outros Nossa senhora Agora a gente tem que esperar esfriar Esse esprego que tá quente demais Pra poder fazer os nossos primeiros baús Será que a gente joga na água ele Desfria? Realidade, né rapaziada? Você já ouviu falar em realidade? Então Hihihihi Tá ficando doido, rapaz Realidade que fala, né rapaziada? Aí dá pra fazer isso aqui, ó Estante de livro Então Temos aqui Quatro baús Eu vou fazer esses quatro baús Dois baús grandes Um baú grande Eu vou colocar ele aqui Se eu tiver escadinho daqui Eu vou colocar ele aqui Pronto Olha que baú lindo, mano Agora tá ficando as coisas Tá começando a ficar boa Deixa eu ver onde é que eu vou colocar outro Eu acho que outro eu vou colocar aqui Pra colocar só minérios, rapaziada Pronto Olha o tamanho do slot que tem Ai meu Deus Agora nós vamos passar Parar de passar perto, né rapaziada? Carvãozinho Tábua Pedra, ó Mano E aí rapaziada? Curtiu? Ah moleque Mano, gostei demais rapaziada Agora a gente pode pegar esses itens aqui também Tudo aí, mano E nesse pote aí a gente pode deixar pra guardar alguma coisa interessante, né rapaziada? Top, mano Gostei demais Tirar essas matas aqui Não dá de ter matas aqui não E agora a gente tem baú Hehehe Gostei demais rapaziada E vocês, mano O que é que vocês acharam, rapaziada? Mano, se você gostou Deixa aquele like, rapaziada Se inscreve no canal Ativa o sinão E Até o próximo episódio aí Espero que você tenha gostado, velho Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau